O Grupo de Teatro Fantasia de Surubim vai representar o estado de Pernambuco na Europa como melhor produção teatral de 96. Em Portugal, o grupo concorrerá ao Prêmio de Teatro Mérito Lusófono com a peça Reis Andarilhos, que tem direção de Felipe Botelho e co-direção de Otoniel Santana. Durante dois dias, o Grupo Fantasia expôs os figurinos e adereços no Salão Paroquial São José. O ator João Filho fala sobre o prêmio. O que é o Prêmio de Teatro Mérito Lusófono? É um prêmio concedido pelo governo português à melhor produção teatral do ano de 96, no caso, do Nordeste. Como foi o processo de escolha dos espetáculos? Bem, o processo acontece da seguinte maneira. Já que é um prêmio concedido ao melhor espetáculo nordestino, então cada estado nordestino está com representante para concorrer a esse prêmio. E nós fomos selecionados para representar Pernambuco, né? O nosso espetáculo Reis Andarilhos, produzido aqui pelo Grupo Fantasia. Nós concorremos com vários espetáculos da capital, inclusive Altos Cabralinos e com Romeu e Julieta. E chegaram a equipe, a comissão chegou ao consenso que o espetáculo para representar Pernambuco deveria ser Reis Andarilhos. E o que o Grupo Fantasia ganha com isso? Ganha muita coisa, não só o Grupo Fantasia, porque quando a gente fala dessa forma Grupo Fantasia, a gente fala também de Surubim, né? Por que não Surubim? Porque agora a gente não está representando mais um Grupo Fantasia. A gente representa agora, no momento, o estado de Pernambuco. E vai ganhar muita coisa, né? Porque se nós ganharmos esse prêmio, a gente recebe uma verba de 5 mil reais, né? Não só esse dinheiro, como também ser conhecido nacionalmente. A cidade de Surubim, o Grupo Fantasia, obviamente, ganhará, lucrará com tudo isso. Porque saber que o espetáculo do interior recebeu esse prêmio de Teatro Médico Lusófono, 96, como melhor produção teatral do Nordeste, eu acho que se invaidece qualquer surubinense. O que nos mostra o espetáculo Reis Andarilhos? O espetáculo Reis Andarilhos, ele mostra exatamente a luta do cidadão da cidade, do cidadão urbano, em busca da sua verdadeira identidade cultural. E tem como objetivo o resgate da cultura popular, que anda tão adormecida no nosso meio. Outras culturas estão invadindo o mundo e esquecendo da cultura popular. E nós, brasileiros, pernambucanos, temos uma riqueza tão bonita. E o Grupo Fantasia procurou, com esse espetáculo, dar um resgate, dar um levante na cultura popular. Porque sem ela, a gente perde a nossa verdadeira identidade.